O Brasil pode perder 40% de disponibilidade de água até o ano 2040. É o que aponta estudo da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, divulgado recentemente. Diante desse risco de escassez que cresce a cada ano, iniciativas como a que encontramos nesta casa em Goiânia são exemplos a ser seguidos. Por aqui, toda a água consumida vem da chuva. Não tem poço artesiano nem companhia de abastecimento. Vem tudo lá de cima. André é engenheiro ambiental e participou da execução do projeto de captação da água da chuva. São usados dois modelos, um subterrâneo e esta caixa de armazenamento em formato cilíndrico com capacidade para 32 mil litros de água ou 32 mil metros cúbicos. Uma pessoa média consome cerca de 150 litros por dia. Ao longo de um ano, ela vai gastar 57 mil litros de água. Então, aqui a gente tem 72 mil litros que dão autonomia completa para a moradora da casa. Dá e sobra. Dá e sobra. Um dos cuidados com a qualidade da água, depois que ela vem do telhado e é captada aqui pelos canos, é o uso dessas telinhas aqui, que vão servir como uma espécie de filtro para impedir a entrada de sujidades, impurezas, poeira e também vai impedir a proliferação de mosquitos. Uma água que simplesmente iria embora, reabastecer o lençol freático, mas que agora contribui para o consumo consciente e sustentável desse bem tão precioso e vital. A água da cidade, ela tem um custo mais alto, porque ela passa por tratamento até chegar na nossa torneira. Então, ela é uma água mais cara e a gente tem que valorizar ela. A água da chuva que foi armazenada pode ser usada para tudo aqui dentro de casa. Lavar roupa, lavar louça, lavar as mãos, tomar banho e até para beber. Desde que antes, ela passe aqui pelo processo de filtragem num filtro como esse aqui, nosso queridinho filtro de barro. Lisbeth é a dona da casa que visitamos. Hoje, ela está morando em Viena, na Áustria, país conhecido pelas iniciativas de proteção à água potável. Viena é uma cidade com excelente qualidade de água. Se pode beber água diretamente da torneira, o que não é comum em muitas cidades da Europa e do Brasil. Segundo a publicação da Agência Nacional, a disponibilidade de água pode diminuir nas bacias hidrográficas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste. Este biólogo acredita que para garantir o uso consciente da água nos diversos setores, como indústria, agropecuária e residencial, é preciso haver a outorga, uma permissão controlada e regulamentada do uso desse recurso natural, que a princípio pertence à União. Juntamente da outorga, é importante nós contratarmos um biólogo que vai fazer todo o levantamento de gastos, todo o levantamento de custos disso, custos de vida, custos materiais, que podem acabar levando a uma falta de água ou até mesmo a seca, a destruição do ambiente em volta.